Boa noite, vou começar mais uma live agora, mais uma live, essa é a segunda live de Linguagem do Corpo que eu tô fazendo junto com a minha amiga Rafaela, que foi quem me apresentou a Linguagem do Corpo, né? A gente vai falar hoje de um tema que foi o que mais perguntaram nos stories durante essa semana que foi sobre dor de cabeça, enxaqueca e aí a gente vai dar uma introdução às leis universais a gente vai começar hoje a falar de algumas leis universais hoje a gente vai falar da lei universal de causa e efeito e a lei do retorno, tá? A gente vai falar como funciona mais ou menos, vai explicar pra vocês o porquê dessas leis e como que elas funcionam na nossa vida e a gente vai falar da dor de cabeça e a enxaqueca quando acabar o assunto que a gente tá tratando, a gente vai abrir pra perguntas e aí vocês vão poder fazer perguntas sobre sintomas que vocês sentem, tá bom? A Rafa já chegou, vou colocar ela na live Oi Tamara, boa noite Já mandei a solicitação pra ela Só aguardando ela Oi Rafa Oi Jeff Tudo bom? Já falei mais ou menos Já falei mais ou menos como que vai funcionar a live hoje, né? Que a live hoje a gente vai falar de dois temas, né? Mais ou menos A gente vai falar de três temas praticamente E aí depois a gente vai abrir pra pergunta Primeiro a gente vai começar a ir falando de Das leis universais Você vai falar um pouquinho da lei do retorno e de causa e efeito E aí depois a gente entra na dor de cabeça e enxaqueca E aí a gente abre pras perguntas Tá bom? Tá, então o seu vídeo tá travado Eu não tô vendo Tá trabalhando Tá falhando Tá Eu vou tentar começar de novo Agora voltou? Tá Voltou? Gente, tá funcionando pra todo mundo aí? Faz um joinha Dá um joinha se o meu vídeo estiver funcionando Tá funcionando, Rafa? Agora? Tá funcionando o vídeo? O meu tá funcionando? Tá, tá funcionando Tá funcionando Você também Agora tá ok Então a gente pode começar já Tá Então a gente vai começar falando da lei de causa e efeito, né? Que é a primeira lei universal Então assim A lei de causa e efeito Ela compreende pensamento, palavra e ação Tá Não é só a ação Então assim Por exemplo A causa, né? Eu vou estudar pra uma prova, né? Porque eu quero seguir um Fazer um curso numa faculdade Então tem um processo seletivo, né? Então eu vou lá fazer Vou estudar porque eu quero me formar numa determinada área Porém eu tenho uma crença de que De repente assim eu não consigo Entendeu? O que é difícil, né? O que vai ser difícil O que vai ser difícil e tal, né? É um pensamento, né? E qual que é o efeito? Acaba acontecendo um boicote, né? Que é, sei lá Eu esqueço a caneta Ou eu esqueço a identidade, né? Que vai me possibilitar entrar na prova, né? Enfim Um boicote E aí tem também a lei do retorno Que é após causa e efeito Aí eu não entrei pra fazer a prova O que vai acontecer? Eu não vou passar Então O que que gerou esse retorno? Foi a causa Lá atrás Associada à crença Que é o pensamento De que vai ser difícil Isso, o pensamento Entendeu? A gente pode A gente pode abrir isso um pouquinho mais assim, né? Eu vou destrinchar E colocar mais pra Pra o que acontece com todo mundo Né? Vamos dizer assim Uma pessoa Que só fala de relacionamento Fala assim Ah, homem não presta Ou que há Ninguém quer nada sério Então isso pode gerar também Uma causa e efeito Que essa pessoa Inconscientemente Só vai atrair pessoas Nessa vibração É por causa da crença, né? Por causa da crença E por causa do pensamento Eu costumo sempre falar Nas lives E nos atendimentos Que assim O que você pensa Você transforma, né? Você acaba causando As coisas que você pensa Você atrai, na verdade, né? Você atrai as coisas Que você pensa Que você fala Né? Eu vou aproveitar O que você disse Pra usar uma palavra Que eu gosto bastante De usar coisas da Bíblia, né? Aí tem lá Aquela parte Que Jesus Que Jesus entra na sinagoga E aí ele vai pegar um pão Sem lavar a mão E aí o Mestre lá Não sei Fala pra ele Se ele não vai lavar a mão E aí ele fala Que o que faz mal Não é o que entra Pela boca É o que sai pela boca Porque o que entra Vem de fora E o que sai Vem do coração Então assim Essa lei de causa e efeito É muito do que a gente Fala também, né? Que a gente fala Sem pensar E acaba causando Coisas pra gente mesmo Por isso que é Pensamento Palavra e ação E tem as coisas Que a gente faz também Né? Que aí seriam Seriam as ações, né? Uhum Então assim Basicamente é isso Você já ia entrar até Na lei de semelhante Atrai semelhante Você tava falando Que a gente vai atrair Porque a gente vibra, né? É, se a gente continuar Porque é uma Uma coisa liga a outra É porque puxa, né? Uma puxa a outra Travou de novo Ah, pra mim tá normal Você tá me ouvindo? Menos pra mim Ouvindo eu tô Mas o Não, pode Pode deixar Que depois o vídeo O vídeo salva depois Não tem problema Se você não tiver me vendo Que eu já fiz várias lives Assim com a Carla E aí depois que eu salvo O vídeo aparece Nós dois normal O Instagram tá gravando Deixa eu te falar É Depois a gente entra Na parte da Da Do semelhante Atrai semelhante Vamos agora pra Pra linguagem do corpo Propriamente dita Eu queria Eu queria Que você falasse um pouco Rafa Tá ouvindo? Agora o seu vídeo Que travou Eu não tô nem te vendo Nem te ouvindo Agora eu vou tô Agora eu tô Então Antes de começar Eu quer Eu vou Eu vou falar uma coisa Que aconteceu essa semana E aí Não causa e efeito Nem nada É só porque assim A gente pode usar A gente aprende Linguagem do corpo Pra usar na gente, né? E aí Desde que comecei A aprender E a estudar Eu vejo as coisas Que acontecem comigo E tento entender O porquê que aconteceu Eu não sei Há quanto tempo Faz que eu não tenho Uma espinha no rosto E aí Essa semana Aconteceu um fato Engraçado Não é um fato engraçado Mas assim Aconteceu um fato Bem desagradável Relacionado A A fofoca Que me deixou Muito chateado Com uma mulher O que que aconteceu? Hum Agora você explica, né? Agora você explica Porque o pessoal Aí vai ficar Tem que ver A espinha É raiva Que a gente tem Uma raiva Pela pele É comunicação Raiva Pela comunicação No caso Que foi uma Não pelo fato De ser uma fofoca Mas como é uma espinha No rosto O rosto Também fala A espinha No rosto Fala que é raiva Da podridão Tá bem assim No livro Tá podridão Do ser humano Não tem que ter raiva De algo De alguma De alguma Atitude Suja Né? De alguém Como foi do lado Direito Foi uma atitude Suja De uma mulher Tô errado, Rafa? Ou eu tô indo bem No meu raciocínio? Não, tá certo Só que você Vai ter que dizer também Que tá relacionado A Porque assim, né? A gente só reconhece Aquilo que faz parte Daquilo que a gente Vivenciou Na Na infância Ou na adolescência Então assim Você tem um É Ali Algo De referência, né? Então assim E isso é uma coisa que É um padrão Que tá Que vem na sua vida Então Tanto é Que por isso que Semelhante Atrai semelhante Né? Então assim O que as leis universais Dizem? Isso O que as leis universais Dizem? Que ninguém É vítima Né? Então assim É aquilo que você Pensa É aquilo que você Acredita, né? É Você vai atrair aquilo Então assim O que a gente tem que fazer? Ressignificar Essas coisas, né? Significar Entender O porquê Né? Num processo Terapêutico, né? Entendeu? Porque Tenta ver Que nós não somos As nossas crenças Que a gente pode mudar Né? A gente pode Buscar outras coisas Tem várias ferramentas Que a gente pode utilizar Pra poder Fazer essa 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 melhora Ou essa mudança Enfim Né? E Então assim É Dizer que você Atraiu Porque você Você reconhece aquilo Seu inconsciente Reconhece aquilo O meu inconsciente Reconhece aquilo em mim Aquilo que aconteceu Também Se a gente Vou voltar Também na causa e efeito Eu causei também Eu acabei causando Porque fiz alguma coisa Que atraiu aquilo Não Não Eu não me Eu não me lembro da culpa Né? Eu não tiro minha culpa Por mais que tenha sido Desagradável pra mim Eu não tiro a minha culpa É que nem Um fato que aconteceu Eu Assim Só fazer um parênteses Né? Eu colocaria Não culpa Eu colocaria responsabilidade Responsabilidade Isso Eu preciso trocar Essa palavra Tirar a palavra Culpa do meu vocabulário E passar A responsabilidade É Uma outra coisa Uma outra coisa Que eu vou falar também De causa e efeito Antes da gente começar A falar do dor de cabeça É No dia dos pais Roubaram meu celular E aí eu lembro Eu lembro que você tinha falado Alguma coisa assim Olha Estão tentando te roubar Ou estão roubando A sua energia Né? O universo está te mostrando Que estão te roubando As coisas Você está deixando Ser roubado Lembra que você falou Alguma coisa assim? Sim Mas ou então É o que Porque às vezes Você pode também De alguma forma Sei lá O que que você tira também Né? Faz os outros esperarem Lembra aquele exemplo Que a gente deu Uma vez? Lembro Que tempo de rir É Que assim Que a gente ter Aí Vai falar aquilo que a Cris fala Né? Do In time Né? O T E o TT Né? Que Você lembra dessa parte? Não Então Aí ela fala Do in time Que assim Que a pessoa que Sempre É Assim Chega atrasada Tal Né? Não sei o que Tem que fazer as pessoas Desperarem Mas aí Tem que entender Por que que acontece isso Aí tem que entender Por que que acontece isso Mas assim Você só pode ver isso Num processo mais a fundo Né? Não Ninguém tá Não se ficando Nada, né? Falando Ó É assim É errado O que tá certo O que tá errado Né? É assim É só uma 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 forma de Uma visão, né? Então assim Você A gente tá falando Você tava falando Do celular De tá É Que estavam querendo Pegar o seu celular Entendeu? Então aí Vê o que que você joga Porque assim A gente joga pro universo E ele devolve De alguma forma Né? As leis universais Tão aí pra Pra comprovar isso Você comprovou isso Né? Aí você falou assim Ah é Essa questão Tal Do horário Não sei o que Entendeu? É Do atraso Eu sou uma pessoa Que às vezes Não é sempre não Mas eu atraso De vez em quando Enfim Mas assim Eu acho assim Que Ninguém tá falando Né? Ah tá certo Tá errado Não é isso É só uma questão Da gente se perceber É importante Quando a gente se percebe Né? Que a gente fala Olha Tô assim Então Né? Não tem Quando a gente percebe Fica mais fácil Da gente Sei lá Melhorar Ou mudar E aos poucos Também É uma coisa assim De repente Uma coisa que a gente Tem que ter também Ser gentil com a gente Mesmo Ter paciência Entendeu? Entender por que Que a gente faz isso Né? Sem aquelas cobranças É uma questão De responsabilidade Entendeu? Aquilo que você Emite Você vai Receber É isso que as leis Universais Dizem Entendeu? Dizem Da lei de causa Isso que a Cris Sempre fala Nas palestras dela Né? Né? Nos livros Enfim Mas eu lembro Também De você ter falado Que não é só isso Que às vezes Às vezes O universo Só tá sinalizando Que tão tentando Me roubar Outras coisas Por exemplo Energia Paz Tranquilidade Né? E aí o universo Sinaliza dessa forma Né? Por eu estar Deixando Permitindo Que outras pessoas Tirem A minha energia O universo Tira Um outro Tipo de energia Pra ver se eu Caio na real Pra dar aquele Estalo Né? Olha Presta mais atenção Presta mais atenção Nas coisas E aí eu comecei A prestar atenção Em algumas coisas E foi Acabei tirando Algumas coisas Da minha vida Hoje Eu tô Super bem Sabe? Assim ó Eu Da semana passada Pra hoje O que eu evoluí Não é Não é Foi muita coisa Sabe? Eu me sinto Muito melhor Do que na semana passada E eu acho Que dá pra ver Até pelo Até no meu rosto Dá pra ver Né? Que é O quanto eu tô melhor Mas enfim Né? Vamos pro assunto? Vamos começar a falar Da dor de cabeça? Vamos Então assim A dor de cabeça É A cabeça Ela representa Os nossos superiores Né? Representa Pai É Quando eu Na minha infância Eu tive uma infância Com muita autoridade Né? Com muito Com muito controle Já cresce A pessoa Né? Depois vai virar um adulto Né? Esse adulto já vai Crescer Sabendo É Obedecer Né? Então assim É um comportamento Que já é aprendido Então a pessoa Ela 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 já segue Com aqueles Com aqueles padrões Né? E E Quando ela vai pra vida E às vezes ela precisa Ficar num trabalho Que ela não gosta Enfim Ou fazer alguma coisa Que ela não gosta E ela tem que lidar Com essa autoridade É Acaba surgindo a dor de cabeça Porque é contrariedade Né? Quando eu não quero estar Num lugar Quando eu não quero Fazer determinadas coisas Né? E E E assim E o que que você pode Fazer pra poder Mudar isso Né? Porque assim É A dor de cabeça Ela Vem E Você pode dar uma desculpa Né? Falar assim Ah, eu não vou Porque eu tô indisposto Ela vem com Ela vem como uma desculpa Ela vem como uma desculpa Né? Eu entendo Mais ou menos O que você falou É como se assim Né? É Quando a gente tem Desde criança Uma educação Bem Muito rígida Muito que Também tá muito ligada Igual à rinite Mas vamos entrar Na rinite agora Vamos deixar ela Um pouquinho mais pra frente Ou então a gente ainda fala Se alguém quiser saber Mas assim Assim como a rinite É quando a pessoa Se sente contrariada Ou está fazendo Alguma coisa Que não quer fazer E aí a dor de cabeça Vem até pra ela Poder usar como uma desculpa É isso que você quis dizer Ou eu entendi? Isso Na verdade assim Ela não É o inconsciente Né? Que faz É o inconsciente Que faz isso Isso É o inconsciente Que faz isso Porque nada É consciente Não A pessoa não pensa Sem falar Eu vou dar Essa desculpa Pra não ter Não Não é isso É porque É uma coisa Que o inconsciente Ele traz Como um mecanismo De defesa De lá da infância Né? Pra ele não viver Isso 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 Por quê? Porque assim É Às vezes É difícil Pra pessoa Falar não Né? Então a gente Assim Você fala Tem que aprender A falar não Mas não é tão simples Assim Não é É difícil É Não é tão simples Assim Então assim Por isso que o O processo terapêutico As ferramentas Assim De autoconhecimento Pra trabalhar É Em terapia É Ajuda A ressignificar isso Entendeu? A mostrar Que você pode Falar não De uma melhor forma De uma forma amorosa Né? De uma forma mais delicada Uma forma mais Mais delicada Uma comunicação Não violenta Mais tranquila Né? E dizer o que você quer O que você não quer Você pode Falar isso Né? E tem medo De alguém Ficar bravo Enfim Porque A dor de cabeça Tem alguma coisa A ver com pessoas De cabeça dura? Sabe? Essa você pode Responder Vou deixar Pra você responder Que você sabe Sim Já vou entrar Na gente da queca? Já? Já Já pode entrar? Tá bom E você vai poder Falar sobre isso Sabia Fazer essa brincadeira Eu vou poder entrar Tá bom A enxaqueca Ela tá muito Ai, deixa eu soltar A minha gata Que ela tá aqui Ela tá soltando Um monte de pelo Na minha cara E ela subiu É só eu começar A fazer live Que ela Então A enxaqueca Ela tá relacionada A sexualidade Né? Assim como Na dor de cabeça Também Também foram Pessoas Que teve Uma educação Muito rígida Quando criança Também tá relacionada Ao As autoridades Ao pai A mãe É muito mais comum Uma mulher Ter enxaqueca Do que um homem Que é enxaqueca É bom a gente falar isso Não que não aconteça Com o homem Mas acontece Com mais frequência Com mulheres E aí assim Todas as vezes Que essa mulher Ela é contrariada Ou ela Se sente Porque no sexo O que acontece no sexo Vocês De duas pessoas Se tornam uma pessoa só Tanto que é aquela coisa gostosa Que não Quer que acabe Né? Que quer que demore Só que assim Todas as vezes Que uma mulher Entra nessa sintonia Ela deixa De ser ela Pra ser outra pessoa Toda vez Que essas pessoas Deixam de ser Elas mesmas Pra se tornar Outras pessoas Ou outras situações Que façam isso E na maioria Das vezes É o sexo Né? Elas sentem Enxaqueca Mas não é porque Elas não amam O marido Não é isso Não é porque Não amam Não é Porque não querem Fazer sexo É pelo simples fato Da educação De quando ela era criança Ter sido Tão rígida E ela ter passado Por tantas coisas Que fizeram Que tiraram ela Fizeram ela Deixar de ser Ela mesma Que todas as vezes Que ela Deixa de ser Ela mesma Ela sente Essa dor de cabeça Essa enxaqueca Eu falei alguma coisa Errada? Rafa? Dá pra corrigir Alguma coisa? Eu falei O que ela falou Aí tem também A questão De Assim Você falou De Despersonalizar Né? Então também Pode ser No momento Em que a pessoa Também Tem que Em algum lugar Que ela vai ter que Sei lá Lidar Com trabalhos Mais assim Com equipe Onde ela vai perder A autoridade Trabalhar Trabalhar em equipe Perder Ah, e tem problema Com autoridade E aí sabe o que é engraçado Que a Cristina Carna Fala também? É que o farol Né? O farol vermelho Também tira a pessoa Também é como se fosse Uma autoridade Que tira a pessoa Do eixo Que por exemplo Né? Você pode até achar Engraçado e dizer que não Mas você tá atrasado Indo trabalhar E aí o sinal tá verde Quando você chega perto O farol fica vermelho Aquilo também tira você Do eixo Porque te deixa com raiva Aquilo também vai te dar Pode te dar dor de cabeça Ou enxaqueca Porque o sinal Pode não ser uma pessoa Mas é uma autoridade Você não pode desobedecer Né? Isso Aí você pode sentir Contrariado Né? Porque o seu desejo É ir Porque você precisa ir logo Né? Só que você tem que parar Porque é uma regra Né? Exatamente Tá certo Né? Ô Rafa Quer falar de mais Alguma coisa Sobre a cabeça Ou a gente pode Abrir pra pergunta Não A gente pode Pode abrir pra pergunta Acho que a gente já Falou assim Bem É Já falou bastante coisa Mas antes de ir pra pergunta Só pro pessoal entender O que é a linguagem Do corpo Né? O corpo fala com a gente Através De doenças De formato do corpo De várias formas Né? É Vamos falar de rinite Só pra segurar o pessoal Porque aí tem um monte de gente Que tem rinite E aí pode resolver agora Né? Eu gosto bastante De falar de rinite É Rinite Assim como a dor de cabeça É quando você se sente contrariado A gente não culpa a pessoa Porque vem de uma educação Também muito rígida Uma educação muito É Muito podadora Né? Que podava Um pai ou uma mãe Que podava muito essa criança E chamava atenção Não com amor e carinho Mas chamava atenção De uma forma Que deixava essa pessoa Envergonhada E tirava A identidade da pessoa Como por exemplo A escolha de uma roupa A criança entra no shopping Vai escolher uma roupa E aí simplesmente A mãe fala Na frente de todo mundo Em alto e em bom som Chama a atenção da criança Não Você não vai levar essa Quer dizer Você tira a identidade da pessoa A criança vai crescendo podada Né? Ela vai crescendo podada E o nariz Ele representa o nosso ego Né? Toda vez que ele tá escorrendo É o choro Da nossa criança interior Daquela época Que você Toda vez que você é contrariado Você lembra daquela situação Que você passou Com o seu pai Ou com a sua mãe Que te fez Se sentir podado Que te fez Se sentir contrariado Que tirou a sua identidade Tô errado? Não Tá certo Isso mesmo Pode acrescentar alguma coisa? Não É somente isso mesmo Assim É uma contrariedade mesmo O que Como eu já falei nos outros Né? Aí você vai falar assim Ah Mas o que que faz Pra poder melhorar isso? Né? Como melhorar isso? Então assim Entender que você pode Hoje você Já tá Ou já é adulto Então assim Você pode fazer escolhas Né? Entendeu? Você pode Escolher Você pode Também entender Que a outra pessoa Ela pode ter ideias Divergentes da sua Né? Às vezes ela não vai pensar igual Né? Muitas vezes não vai Porque Cada um é cada um E E assim E tentar entender Da melhor forma Né? Aceitar Porque Muitas vezes A gente vai entrar Na lei da projeção Né? Lei de causa Efeitos da projeção Então assim É Se eu Fico muito incomodado Com a atitude Da outra pessoa Talvez eu esteja fazendo Projeções, né? Tipo assim Ah, ela me irrita Né? Porque no caso Fala mais Da outra pessoa, né? Isso, isso, isso Entendeu? É isso Então assim Talvez o processo Terapêutico Talvez o processo De De autoconhecimento Né? De você se Permitir Entrar Um pouco Nisso E você vai Trabalhando Essas questões Né? Ah, entender Também que nada É por acaso Entender que nada É por acaso Que eu gosto Muito de uma frase Né? A gente precisa Aprender que a vida É como ela é E não como a gente Gostaria que ela fosse Né? Quando você Entende isso Que a vida é Como ela é As coisas Ficam muito mais leves Ficam mais leves De acertar Né? A gente também Pode ressignificar Né, Rafa Essas coisas Com oração Do perdão Sim Né? Oração Do perdão Papai Mamãe Que tem O site Da Cristina Cairo Quem quiser Quem quiser Procurar É só procurar Oração Só colocar Oração Do perdão Da Cristina Cairo No Google Que acha Tá? Lá explica Como que faz Bem bonitinho Vamos ver se alguém Quer perguntar Alguma coisa Se ninguém Quiser Perguntar Alguma coisa A gente Já Emenda Outro assunto Agora Tem alguém Quer perguntar Alguma coisa Alguém Quer saber Alguma doença Algum sintoma Ah Rafa Eu vou Eu vou Falar De uma De uma Que falaram Lá Nas perguntas Que eu fiz O No No stories E aí fizeram Uma pergunta Que foi Uma doença Que afeta O intestino Né? Que causa Que causa Diarreia Mas eu vou Deixar Você falar Dessa vez Que eu tô Falando demais Então Mas assim Perguntaram De Mas que doença Que é essa Do intestino? Só Tem uma pergunta Quer responder Rafa? Vou deixar Você responder Pode responder Ah Vamos Na gestação Eu não sei Mas a dor De cabeça Da dor De cabeça Na gestação Ou fora Da gestação É a mesma Coisa Né? Não é? Então Se a dor De cabeça Na gestação E você Tiver pensando Na dor De cabeça É o mesmo É o mesmo Significado A dor De cabeça É por causa Que você Se sentiu Contrariado Por alguma Se sentiu Contrariado De alguma Forma Tem algum Problema Com autoridade É Às vezes Não Pode não Estar ligado É Às vezes Não está relacionado Com a gravidez Só Simplesmente Acontece Porque você Dura Anterior A pressão A pressão Estava alta Mas agora Está controlada Então A pressão É Está relacionada A pressão Que a gente Sente Da vida Né? Então assim Em algum momento Alguma coisa Que aconteceu Pode ter subido Um pouco Porque se sentiu Pressionado Por alguma Situação Do meio Externo Entendeu? E E aí Isso Influencia Né? Porque o sangue É O sangue É A alegria De viver Isso É alguma Coisa Que mexeu Alguma coisa Que mexeu Com a alegria Ou você Estava triste Por alguma Situação Ou chateado Por alguma Situação E por que não Dizer com raiva De alguma Situação Né? Porque a mágoa É uma raiva A gente fala Mágoa Para ver se Minimiza A O Bach Ou o choque Da palavra Que falar raiva Parece uma coisa Muito forte E aí se você Fala mágoa Não, eu sou Magoado Eu sou vítima Não, mas você Está com raiva Se você está Magoado Você está Com raiva E aí Isso pode Causar Exatamente isso Perde um pouco Da alegria De viver Aí aumenta a pressão Exatamente Por causa disso Aumenta a pressão Por se sentir Pressionado Por alguma coisa E a dor de cabeça Porque você se sentiu Pressionado Por alguma coisa Que tirou você Do seu eixo Que fez você Deixar de ser Você mesmo E se a gente Pode falar Um pouco Relacionado A gravidez A gente pode falar Não que seja Uma gravidez Indesejada Mas que naquele momento Você queria fazer Algo que você Não pôde fazer Exatamente Pelo motivo De você Estar grávida Se for Relacionada A gravidez Ou estou Errado Não, se for Relacionada A gravidez Mas pode ser Uma coisa Assim Ficou Contrariada Com a opinião De alguém Por exemplo Alguém Deu uma opinião Sobre alguma coisa Entendeu Às vezes Eu não gostei E aí Eu fiquei Contrariada Rafa Fala uma coisa Só Porque aconteceu Uma coisa Engraçada No trabalho E eu não soube E aí agora É uma dúvida Minha Se você souber Eu vou ficar feliz Coceira Na barriga Vamos lá Barriga é? Barriga é? Barriga é? Eu não lembro A coceira Ah, tá Se for Aqui foi no Plexo solar Plexo solar É É De nada Pele é? A pele é? A pele é Coceira é? Não quero mais Perto de mim Eu quero distância Eu quero tirar De perto de mim Então E o plexo solar É atitude De ir a frente De ir a frente De ir a frente Então É Eu preciso falar Que eu não quero Preciso tomar uma decisão De alguma coisa E falar Que eu não quero Algo Ou alguém Perto de mim Entendeu? Porque Coceira é pra tirar Não quero Entendeu? Porque isso me incomoda Entendi Será que alguém Tem mais alguma Pergunta? Mais alguma Pergunta? Alguém quer Perguntar mais Alguma coisa? Rafa Oi Se não tiver Mais pergunta Também dá pra A gente finalizar Já Eu acho que Não tem, né? Não A gente finaliza E aí na próxima Semana a gente Faz com outro tema Tá Tá bom? Tá bom Eu tava pensando Aqui, né? Se a gente Depois podia Pensar em Fazer um sorteio Pra atendimento De linguagem Do corpo Vamos fazer Vamos fazer Nessa live Já? Ou você Quer fazer Nessa live Eu acho Que você A gente podia Fazer a divulgação Pra dar Chances Ah tá Pra próxima E E aí A gente faz Entendeu? Tá certo Na próxima vez Então Peraí, Rafa Ah, é A Monique Perguntou Lembra que eu te falei Da doença Do A Monique Já falou Da doença De Crohn Perdi a parte Da live Aí eu falei A doença De Crohn É aquela Que eu falei Que ataca O intestino Vamos falar Do intestino Aí depois A gente finaliza Ela mandou Uma mensagem No particular Que ela não Mandou uma mensagem No bate-papo Deixa eu ver Se eu consigo Responder Não, não dá O intestino Simboliza o que, Jess? O intestino São as coisas Que a gente Precisa soltar As coisas Que a gente Precisa Se livrar Ou Desapegar Então o intestino Significa Desapego E também É o trabalho Não lembro Rafa Isso 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 mesmo E a diarreia É o que? A diarreia É quando você Perde o controle Da vida Perde o controle Da vida Perde o controle De algo Que esteja acontecendo De nada Monique Isso Não é? Então assim Se é uma doença Que causa Muita diarreia É porque a pessoa Perdeu O Não Perdeu o controle Da vida E quando isso acontece Eu vou citar o exemplo De um paciente De lá do hospital Que eu gosto muito De usar Eu não vou citar nome Não vou falar nada Mas Quando o paciente Se entrega Teve alguns pacientes Que se entregaram Sabe? Que não É Que ficaram mais tristes Mais cabisbaixos E aí Acabaram Acabam ficando Com muita diarreia Quando perde Mais ou menos Assim Porque eu trabalho Num setor oncológico Que eles ficam Muito maus E aí Quando eles ficam Muito maus Eles acabam Com medo O medo Com medo De morrer De acontecer alguma coisa E aí Esse medo De Tanto no Medo da vida Quanto o medo Ou de perder o trabalho Ou de perder o emprego Ou medo de alguma coisa O medo Em si Também pode causar diarreia Isso O medo Pode causar diarreia Isso mesmo Alguém quer fazer Mais alguma pergunta? Agora eu acho Que bombou Né Será que alguém Quer fazer mais Alguma pergunta Sobre alguma dor Alguma Algum sintoma Que sente A gente A gente já falou De rinite De doença De crown De Eu nem sei Se eu tô falando Certo Viu gente Já falou De rinite De doença De crown Já falou De dor de cabeça Já falou De enxaqueca Já falou De espinha No rosto Alguém quer fazer Mais alguma pergunta? Não Rafa Então Acho que agora Ali A minha irmã Dor de cabeça Que nunca passa Vou deixar pra você Rafa Dor de cabeça Que nunca passa A dor de cabeça Ela tá relacionada A contrariedade Então assim Ela é ligada Aos nossos superiores Então Quando Como a gente tinha falado No começo da live Quando a pessoa Ela tem uma Uma Infância Onde teve muita autoridade Muito controle Ela Acaba Assim Aprendendo A A A não falar não A não falar não A não falar nada A ficar A ficar quieta Diante de algumas situações Difícil De alguma situação Então assim Pra acabar Com a dor de cabeça A gente tem que Ressignificar isso Entendeu? Porque acontece isso Procurar Trabalhar essa questão De dizer o que quer O que não quer Se gosta O que não gosta Entendeu? E assim E quando falar Falar de uma forma Amorosa De uma forma Calma Porque assim A gente pode Falar O que a gente quer De uma forma Assim mais Tranquila Então assim É se posicionar No sentido De dizer o que gosta O que não gosta Porque Senão A gente Sempre vai fazer Aquilo que as pessoas Querem E nunca vai fazer Aquilo que a gente quer E a gente vai Acabar sentindo dor de cabeça A gente vai contrariado Aí Que nem você deu o exemplo Do semáforo Não foi? Foi O semáforo Você tá lá Tá com pressa Tá atrasado Tá indo pro trabalho Tá indo pras compras Enfim Tá indo com muita pressa Em algum lugar E aí o semáforo Fecha na sua frente Pronto Já é um motivo Pra você Te contrariar Com alguma autoridade Que não necessariamente É uma pessoa Mas é uma autoridade Porque você precisa respeitar Você precisa parar Se ele tá falando Pra parar Você tem que parar Né? Não deixa de ser Uma autoridade E é isso Dor de cabeça Tá relacionada A alguma autoridade Que te contraria Aí a gente A gente completou Que né Uma forma Da gente Melhorar Essa dor de cabeça É aceitar As coisas como elas são Com as pessoas Aprender a se colocar Da melhor forma Né? Numa comunicação Não violenta E assim Porque aí vocês Colocando assim O inconsciente Não vai trazer Essa forma De fugir Né? De fugir De dizer sim Ou não Né? Tipo Ou de falar Se quer ou se não quer Entendeu? Porque é tudo inconsciente Não é uma coisa Que a pessoa Fala Não Eu uso A dor de cabeça Como uma forma de De dar desculpa Não Não é É uma forma Que o inconsciente Fez Né? Um mecanismo de defesa Pra poder É Conseguir Sair de certas situações Entendeu? Uhum Por nada Josi E aí eu vou pegar Deixa Eu vou pegar Eu vou pegar Essa De você É De que você falou Que é uma forma Que o inconsciente Achou De sair de algumas situações É por exemplo Você não quer ir numa festa Que todo mundo Ai vem 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 Você não quer ir na festa E aí de repente Te dá uma dor de cabeça Não é de propósito Não é consciente É o seu inconsciente Que deu a dor de cabeça Mas é porque você ia fazer Uma coisa que ia te contrariar Né? Isso pode significar Numa festa A gente pode falar disso Numa É Enfim Qualquer coisa que você Precise fazer Ou que não queira fazer E tenha que fazer Sim Né? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Alguém quer saber Mais alguma coisa? Eu creio que Eu acho que não Rafa Agora acho que a gente Pode finalizar Ah Tem Manda logo a pergunta Tem um delay, né? A gente pergunta Demora a vir Vou deixar pra você responder Ah não Pode responder Você sabe Já respondi Agora você vai Vai responder essa Vai Você sabe Que você sabe Sei Mas vai ser difícil Me ajuda Porque eu não lembro Faz tempo Vamos lá O útero O útero Ele tá relacionado Ao Ah Eu não vou saber responder Rafa Responde aí Se eu souber alguma coisa Eu Eu Entro Tá relacionado Qual é o chakra? É o básico Ou é o sexual? O sacral Sexual Sacral Então assim O útero Tá relacionado A nossa criatividade Aquele que cria Então assim Aos prazeres pessoais Então qualquer Qualquer doença Que esteja no útero Tá relacionado Pode se perguntar Será que eu tô fazendo Aquilo que eu gosto? Eu tô fazendo Coisas que me Dão Que me dá vontade De fazer Eu tenho prazer Nas atividades Que eu faço Seja no trabalho Seja em casa Então É um ponto Pra se pensar Entendeu? Então tá relacionado A isso Qualquer Doença Nessa área Você pode pensar Você pode pensar Nos seus Prazeres pessoais Se você Tá colocando Se anulando Tá colocando A vontade De outras pessoas Ou a sua Porque assim A gente tem que ter Um equilíbrio Quando a gente fala De anular É assim De não fazer Nada pra você A gente pode Fazer as coisas Pra pessoas Mas também A gente tem que pensar A gente também Tem que ter Nosso momento De fazer as coisas Que a gente gosta Enfim Né? Então E não é Ser egoísta Né? Agora eu vou pegar A dívida que você falou Fazer as coisas Que a gente gosta Não é ser egoísta É fazer pelo outro Mas não esquecer Da gente E Que nem eu falei Tem tempo Pra gente também Né? Eu sempre gosto De usar as coisas Da Bíblia, né? Porque muita gente Entende Muita gente Conhece a Bíblia E a Bíblia Fala muita coisa boa Muita coisa positiva Né? E isso tá muito Relacionado A um dos mandamentos Se você parar Pra pensar Amar é o próximo Como a ti mesmo Se você faz Muito pelo outro E não faz Por você Então você Não tá se amando Na mesma Qualidade Que você ama O outro Você está Se anulando Por Às vezes Não é nem Que ama O outro É que Quer que o outro Te ame Mas por que Você quer que o outro Te ame? Porque nem eu Tenho amor Por mim mesmo Então não é um Não é um amor egoísta Né? Não Entendeu? É um É um Assim É um amor De você se amar Primeiro Pra poder Amar outra pessoa Pra poder oferecer Alguma coisa Poder oferecer O melhor De mim Né? Exatamente Mais alguma Pergunta? Mais alguma Porque agora eu tô Empolgada Agora eu me empolguei E pra curar Pra curar É isso, né? Comece a fazer algo Por você Faça coisas Que lhe dê prazer Faça Vá passear Vá Vá Passear no bosque Enquanto seu lobo não vem Vá fazer um piquenique Faça coisas Que você gosta Que lhe dê um prazer Se você tiver aqui Sozinho no cinema Que eu já fiz isso Vá sozinho no cinema Você não precisa De ninguém Pra fazer isso Por você Oi, Tatiane Tudo bom? Tatiane, a gente Tá fazendo uma Live sobre Linguagem do corpo Tirando dúvida Conforme o sintoma Que a pessoa sente Que o corpo Da gente fala Então assim O corpo da gente fala E a gente Precisa saber Entender A gente já falou Hoje sobre espinha Sobre dor de cabeça Sobre enxaqueca Sobre diarreia Sobre cisto de ovário Sobre um monte de coisa Se você tiver alguma dúvida Quiser perguntar alguma coisa Sobre acidentes também Ah, é punho e joelho Joelho O joelho eu respondo O punho você responde Quando se tem problema nos joelhos Joelho geralmente Se for no direito Ou no esquerdo Se for nos dois É uma pessoa realmente Muito rígida Porque o joelho É uma articulação E quando você tem problemas No joelho É porque você Não é uma pessoa Flexível Se você tem problema Nos dois joelhos Você não é flexível Com ninguém Não aceita a opinião De ninguém Só o seu jeito Está certo Só o jeito que você faz Que funciona Agora se você tem problema Só de um lado Se for do lado direito Você não se dobra Para nenhuma mulher Se for do lado esquerdo Você não se dobra Ou para nenhum Ou para algum homem E no punho Rafa Então O punho Ele Está próximo Aqui da mão Certo Então Ele liga Estão batendo Na minha porta Pode ir falando Enquanto eu for atender Aqui Então Aí teria que ser Eu só queria saber Josiane O punho O que que você O que seria É um acidente Foi um acidente É Foi um corte Foi o que Quebrou Só para ser Mais específico Qual que é a doença Relacionada ao punho O que aconteceu Com o punho Voltei 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 Eu perguntei Para ela Há apenas Dores do nada Ah tá Eu perguntei Para ela O que que acontece No punho Se foi alguma Se foi Se é alguma doença Algum corte Quebrou Enfim Ou se é algum Se é uma luxação Alguma coisa Ela falou que é só dores Apenas do nada Que começa Então assim O braço A bolha do trabalho O Porque eu acho É No punho A gente não pode falar Sobre tendinite Porque eu conheço A Josiane E ela já teve Tendinite Então você pode falar Sobre tendinite Porque ainda pode ser Algum reflexo De quando ela teve Ah entendi A tendinite Tudo que é it É inflamação Então assim Qual que é Josiane Direito ou esquerdo Ela falou que não é você Que não é ela Ah não é ela Então tá bom Então é só uma dor Então ela deve estar Assistindo com mais alguém Ah entendi Ah estamos assistindo Juntos aqui Então Então Tá vendo como é que muda Então precisa saber Exatamente Assim Específico Qual que é o problema Entendeu O braço Simboliza trabalho As mãos Tudo aquilo que eu faço Direito Tudo aquilo que eu faço Com Tudo que eu faço A partir de mim O que que eu crio Nas mãos O que que eu faço Então assim Dores Então é o que liga O que você faz Com o trabalho Então talvez Precisa entender Mais específico Não vou dizer Que é isso Mas Você gostaria Assim de De que Que assim Que tudo que você Faz As pessoas vissem Mais né Então assim Ou reconhecer O seu esforço Que você faz Porque É todo um esforço Reconhecimento É todo um esforço Um trabalho Que você faz Porque O braço é trabalho E a mão é o que você faz Então Assim Que as pessoas Tivessem Consideração Com isso Com todo o esforço Que você faz Nas atividades No que você realiza Enfim Naquilo que você faz É uma coisa específica E eu não sei O que que você Faz Aí você Pode pensar melhor Mas se é no braço direito Então é assim É o que faz Por uma mulher E não é reconhecido Não é reconhecido Eu ia entrar E falar dessa parte Mas tudo bem Vamos responder O da Tatiane Tatiane Giancomini Ela perguntou aqui Peraí Peraí Jeff Peraí Fez sentido Pra você Josiane Peraí Espera ela responder Só pra gente saber Tá Sim Obrigada Se tiver mais dúvida Pode perguntar A Tatiane A Tatiane Ela colocou assim Boa noite Tenho uma dúvida Machuquei o ligamento Do pé esquerdo Me cuidei Mas já faz Onze meses E não melhorei Cem por cento Mas assim Não melhorou Cem por cento O que você sente Ainda Pode falar Pode falar Do que é o pé esquerdo Antes dela falar Do sentimento Pode Pode falar O que é o ligamento Eu quero que você fale Você não quer falar Do pé esquerdo O pé esquerdo Vamos lá Os pés significam Os caminhos Por qual você anda O pé esquerdo É um homem No qual eu acredito Um homem Que esteja atrapalhando Os seus caminhos Agora o ligamento Em si Rafa Eu não sei Qual que é o significado Ou qualquer coisa No pé esquerdo Significa isso Lembrando gente Eu sou um estudante Ainda Tá Não sou formado Da linguagem Do corpo Então Mas assim Qualquer problema No pé No pé esquerdo Que assim O pé É os nossos caminhos Futuros O futuro O futuro O nosso caminhar Então assim Precisa saber Qual que foi O momento Que aconteceu Esse rompimento O que que estava Passando Naquele momento Porque assim Se a gente fala De uma forma geral Talvez não faça sentido Mas assim Nesse momento Que aconteceu isso Estava passando Uma questão Para algum homem Né Porque o lado esquerdo É homem Entendeu Porque assim Você falou De atrapalhar O caminho Que na verdade É como se a pessoa Se sentisse presa A uma Ah é Ligamento É algo Que se prende Então Algo está Atrapalhando O seu caminhar Para o futuro Isso Você Não interrompe O ligamento É porque você Não quer mais Que aquela pessoa Te segure Ou que te prenda É porque você Tem que ir Para os seus objetivos Né Para aquilo que você Quer Para a sua vida Enfim Ah eu adoro Linguagem do corpo Gente Fez sentido Para você Para mim Fez Tatiane Fez sentido Para você Tem uma demorinha Na resposta Mas não tem problema Agora já A live já está acabando Mesmo de verdade Sim Entendi Obrigada Fez sentido Sim Ah então Tá bom Por nada E E Nesse caso Para melhorar Rafa Tem alguma forma Ou simplesmente É Aceitar É Na verdade Assim É A A melhora Ela vem Assim Com a percepção Então assim A gente Num processo Que nem eu falei No processo terapêutico No autoconhecimento Você vai percebendo isso Assim Tentando Trabalhar Essa Essa questão Né Não é uma coisa De uma De uma hora Para outra Mas Aos poucos Você vai Entendendo O porquê Que te prende A determinada coisa Entendeu É o primeiro Entender Para depois Você Significar E conseguir Mudar Entendeu A Josiane Fez mais Uma pergunta Sobre Micose Na unha Do pé Que Já cuida Muito Mas não Cura Eu posso Falar o que É unha E você Fala o que É micose A unha São as nossas Garras Não é isso? É não É o É o que Não segura A nossa segurança Não vai dar tempo De responder Porque precisa Responder um monte De coisa A gente só tem Três minutos Tem que ver Qual que é O detor Tem que ver Um monte De coisa Que lado Que é É Para a gente Poder responder Não vai dar tempo De responder tudo Então a gente Deixa com gostinho Que quero mais Para a próxima Live Na semana que vem Isso Aí na próxima A gente responde Na próxima semana A gente já pode Começar com essa Tá bom? Isso Tá bom A gente começa Já com essa questão Tá bom Obrigada Um beijo Um beijo Para todo mundo Que estava assistindo Todo mundo Que assistiu Todo mundo Que vai assistir Porque eu vou deixar A live salva Quero agradecer A Rafaela Por ter participado Da live E na verdade A Rafa vai vir Toda semana Né Rafa? Toda semana 19 horas Quarta, né? Isso Toda quarta-feira Às 19 horas A Josiane Tá falando Que foi muito bom Obrigada Viu Josiane Obrigada Sua presença aqui E a sua participação Viu? A gente agradece A gente agradece mesmo E contamos com a presença De vocês Na semana que vem Com certeza Podem trazer mais perguntas Viu, gente? Isso Foi muito bom mesmo Teve pouca gente Poucas perguntas Tem uma demorinha Na pergunta Para aparecer Mas Funcionou Né? Funcionou do jeito Que a gente queria E é isso Um beijo, Rafa Obrigado Como sempre Por participar Um beijo Você sabe Que eu te amo Eu também Obrigada Tchau, gente Até a próxima Obrigada Tchau, tchau Com Deus Tchau